Vão ser o melhor, são sete anos de bonança Só que depois desses sete anos de fartura Vai vir Miséria sobre a terra Vai vir uma seita, vai vir uma fome Que nunca foi de vista Então São sete anos de fartura Sete anos de miséria Esse é o que Deus me revela Aí a parola falou assim Tá, mas o que? O que eu posso fazer? Meu Deus Nunca aconteceu isso antes Como que eu posso fazer? Sete anos de fartura e sete anos de miséria Isso não acabava, gente José falou pra ele assim Olha só, Deus trabalhou na vida de José Ele olhou pra carola e falou assim Deus te deu esse sonho Porque ele está mostrando pra você O que você deve fazer O que o grande farola deve fazer Ele falou, tá, mas então me fala o que eu devo fazer Porque eu estou desesperada desse sonho José falou pra ele Você precisa escolher um homem sábio Um homem que seja íntegro Um homem que seja capaz De liderar o Egito A partir de agora Por quê? Ele vai colher Vai separar uma parte Toda vez que tiver uma colheita Toda vez que separar Que tiver, nascer animais Que tiver bonança Você vai separar uma parte Guardar em celeiros Guardar em faça Em lugares onde o farol Tenha o domínio Onde esteja sobre o domínio de farol Depois que acabar esses anos de fartura Você vai ter O suficiente Pra manter o seu povo E pra guardar o mundo Nesses anos De miséria Nesses anos de seca Foi isso